A presidente do CDS, Assunção Cristas, esteve em Albregaria Velha no dia 19 de novembro para um jantar de amigos e apoiantes de António Loureiro, que deverá avançar para nova candidatura à Câmara Municipal para um segundo mandato. Paulo Silva Silva, presidente da Conselhia do CDS de Albregaria, fez um balanço da atividade destes últimos três anos, salientando a política de proximidade deste Executivo e o investimento nas pessoas. Paulo Silva Silva, aqui é um jantar que o presidente do partido está a chegar, uma cada cheia de amigos, para um balanço dos últimos três anos de mandato de António Loureiro. Sim, um mandato de três anos que tem sido focado exatamente nas questões que nós achamos essenciais para a população, focado nas pessoas, focado nos projetos que nós apresentamos no programa. É uma governação não ligada às grandes obras, mas sim à ação social, à educação, ao desporto. As obras não ficaram para segundo plano, mas não quer dizer que nós façamos, simplesmente a seleção é outra, é uma seleção mais virada para a dinamização do comércio local e aquelas pequenas obras que todas juntas tornam a vida das pessoas, a qualidade da vida dos munícipes, melhor. António Loureiro tem um projeto para oito anos, sempre disse que o tinha. E, portanto, o projeto para oito anos inclui dois mandatos. É isso que ele disse, é isso que se vai cumprir e, portanto, seguindo exatamente aquilo que ele disse desde que se candidatou em 2013, seguindo esse raciocínio, será novamente candidato. Uma cada cheia de amigos ou paiantes é sinal que estás confiando com o Presidente da Conselhia. Eu estou confiando com o Presidente da Conselhia que o trabalho feito pela Câmara Municipal foi um trabalho profícuo, um trabalho que cumpriu aquilo que foi garantido aos eleitores e foi até mais além em muitos aspectos, cobrindo todas aquelas que são as áreas essenciais de interesse municipal, desporto, ação social, educação e também investimento. Não posso deixar de referir que é uma das coisas mais importantes, que é a alavancagem que o aumento da zona industrial permitiu, com a alteração do PDM, em 50% a 10%, o que está a fazer com que haja muito mais investimento na bregueria.